antes, Presidente do Turismo do Algarve, que se junta hoje a nós para mais uma destas conversas em direto. João, antes de mais agradecer a sua disponibilidade, o ter aceitado o convite para estar aqui hoje connosco. Enfim, são momentos conturbados estes que vivemos, de enorme incerteza, e portanto, mais uma vez, obrigado por ter aceitado este convite. E eu gostava... Eu é que agradeço o convite, boa tarde a todos, parabéns à Eventpoint por manter a chama acesa destas iniciativas. E eu começava justamente pelo que seria a pergunta mais óbvia, pelo menos para mim. Alguma vez imaginou, enquanto Presidente do Turismo do Algarve, ter que lidar com uma situação de emergência como esta? Bem, eu devo dizer que eu tomei posse em final de julho de 2018. Passado poucos dias, tinha o incêndio de Monchique, que teve um impacto grande em termos de imagem do destino, e que conseguimos, felizmente, ultrapassar num rápido período de tempo, com circunscreensão também, nomeadamente da comunicação no estrangeiro, e através das relações quer com os delegados do Turismo de Portugal, quer com a Embaixada Britânica, que conseguimos circunscrever, no fundo, a realidade daquela ocorrência a um espaço diminuto no Algarve e a reduzir o impacto desse acontecimento. Passado algum tempo, tivemos, no período da Páscoa e no período do pico do verão, a 15 de agosto, as greves dos motoristas de matérias perigosas, que parecem que já foram há muito tempo e que não tiveram impacto, mas foram exatamente nos períodos mais impactantes para o Algarve. Depois tivemos a falência da Thomas Cook, também num período crítico. Depois tivemos o ameaço de fecho da base da Ryanair. Parece que o Algarve a tudo resiste, porque durante este período, e eu recordo que em 2017 tínhamos tido o fecho da Monarch, NIC e Air Berlin, que representavam 10% do fluxo de passageiros para o Aeroporto Internacional de Faro, e, portanto, no período de 2018 tivemos a recuperar a capacidade aérea e em 2019 já estávamos a crescer outra vez. E, portanto, o Algarve a tudo resiste, mas ninguém esperava, obviamente, uma realidade como esta. Não obstante, olhando para trás, vários foram os alertas de que esta, uma realidade tão avaceladora como esta, tem sido objeto de muitos filmes, muitos livros, muitos alarmes prévios em relação a outras doenças que, num período não tão longínquo, aconteceram, mas que depois o impacto não foi, aquele que hoje as redes sociais também ajudam a ampliar. E, portanto, é óbvio que ninguém estava preparado para uma realidade destas. Nós todos somos aprendizes e aprendemos todos os dias uns com os outros, com o conhecimento que vamos acumulando, e, felizmente, Portugal, com esta nossa qualidade de sermos um misto de europeus, sul-americanos e africanos, portanto, termos, por um lado, a capacidade de cumprir regras e, por outro, e de planear, mas, por outro, também ter a flexibilidade de nos ajustarmos a diferentes situações. Eu estou a crer que essa grande característica que os portugueses têm e que, muitas vezes, é negligenciada, sobretudo nestes momentos, como vimos em episódios que eu redatei ainda agora, são um ativo também. E, portanto, quero acreditar que, no fim disto, devemos encontrar novas soluções. E, para isso, também gostava de ouvir vários dos participantes com soluções, porque ninguém tem respostas mais. Mas, como é que pode resistir o Algarve a mais esta crise? É uma pergunta colocada pela Cláudia Sousa. Como é que pode resistir? Bem, nós temos, obviamente, que atuar em diferentes níveis, sabendo que muitos dos fatores, quer do problema, quer das soluções, estão dependentes de questões externas. Um exemplo prático. Nós temos que atuar ao nível da procura, estimulando procura, mas isso depende da situação de cada mercado emissor e depende até, por exemplo, da realidade das fronteiras num futuro próximo. Questões práticas. A Europa decretou que, num período de 30 dias, não haveria voos para dentro do espaço intracomunitário. Será que essa realidade se vai manter até ao final de dezembro? Até com o receio de uma nova vaga? Isso muda completamente, por exemplo, a nossa análise de destinos concorrentes. Porque, nessa condição, o habitual fluxo do norte da Europa para o Mediterrâneo fica condicionado ao sul da Europa, como, aliás, já vimos quando houve circunstâncias de adversidade do ponto de vista da segurança na Turquia, Tunísia, Egito, Marrocos. E, portanto, poderemos vir a ter uma situação em que os mercados emissores estão condicionados a uma oferta mais limitada. E, para não vermos só aquilo que é negativo, e, obviamente, também não desejamos nenhum mal aos outros povos. Por outro lado, qual é a situação, do ponto de vista do combate à epidemia, de um Reino Unido que teve uma... Eu tomo a liberdade de utilizar o termo errática, não é? Teve uma postura errática numa primeira fase e que agora tem vindo a mudar completamente o seu registro e qual é o efeito que isso tem, no fundo, na curva da epidemia. Aquilo que temos estado a monitorizar com as delegações do Turismo Portugal e com as notícias que temos estado a recolher é de que os britânicos, uma vez concluída esta fase, poderão estar ou mantém a grande vontade de sair da condição de Ilhéu, não é? E de fazer as suas férias independentemente das adversidades. Já vimos isso no passado, mas sabemos que essa realidade também depende, lá está, das condições de fronteira e das condições de acessibilidade. Sabemos, por exemplo, que um mercado como o alemão ou o holandês tem uma correlação de comportamento muito direta em relação ao estado da economia. Portanto, antevê-se que, por exemplo, esses dois mercados reduzam muito o seu outbound e façam mais consumo interno, que aliás já estava a acontecer há três anos a esta parte. Prevê-se, por exemplo, como é que ficará uma Suécia ou uma Holanda, que também tiveram políticas públicas diferentes do resto da Europa em relação ao combate da epidemia. Como é que numa segunda fase os países terão uma condição de maior ou menor imunidade face ao número de contágios prévios desta primeira onda? Portanto, tudo isto nós estamos a monitorizar. Quais são as políticas públicas que estão a adotar? Por exemplo, a Alemanha e a França estão a promover vouchers em relação aos seus operadores turísticos e isso pode ser uma oportunidade também no futuro, se houver o tal condicionamento de fronteiras para fora da Europa. No caso do Reino Unido, por exemplo, quase aquela lógica de dinheiro de helicóptero em que se cobrem despesas de emprego e de empresas, não sei até quando e não sei com que disponibilidade financeira que o Reino Unido poderá fazer, mas aquilo que têm sido os anúncios, são de garantir alguma capacidade de consumo aos próprios britânicos e, portanto, isso pode, eventualmente, se as ligações aéreas o permitirem, ser favorável a uma procura. Aquilo que temos visto também é, e o último relatório, temos estado todos a ler os relatórios da JP Morgan, da McKinsey, o último da Deloitte, aponta para que em agosto, portanto, em junho há uma retoma das viagens prioritárias, do ponto de vista da aviação, em agosto haveria uma retoma do mercado interno, aqui nós poderíamos eventualmente ganhar alguma vantagem porque o nosso mercado interno poderá ser considerado o mercado interno alargado com Espanha, ganhámos se calhar também, ou reforçámos a imagem de Portugal até pelas declarações do Primeiro Ministro em defesa dos espanhóis que foram muito bem acolhidas em Espanha e Itália, são países que estão a sofrer muito nesta altura, mas que provavelmente porque o pico foi mais cedo estarão mais disponíveis mais tarde, mas o impacto na economia vai degradar muito emprego, muita capacidade de consumo e, portanto, tudo isto são incertezas. Mas sabemos à partida também que a área dos eventos será uma área fundamental para sairmos desta fase. A Deloitte aponta que apenas em novembro haverá retoma em pleno desta atividade e que apenas em dezembro haverá no habitual turismo internacional. Portanto, estamos condicionados, seja pela procura, seja pelos canais de distribuição, sabemos que vai haver muitas falências, fusões, aquisições na área das companhias aéreas, dos turoperadores, se é que muitos deles resistem, ou os mais estruturados e de maior dimensão resistem. Vimos o apoio da Alemanha à TUI, mas sabemos também que a necessidade da TUI é semanal e é gigantesca. Sabemos da integração vertical que tem no seu negócio com agências, companhia aérea e hotéis. No Algarve a expressão não tem essa verticalidade, portanto, eles não têm hotéis no Algarve, mas têm operações com hotéis, com alguns. E, portanto, há aqui uma realidade de qual é a condição da oferta. Ainda agora estava a haver uma notícia que apontava Portugal como dos países que ao nível mundial terá menos falências. Wishful thinking nós todos queremos ter. Não sei se será assim, não é essa a minha perceção no Algarve. Como é que ficarão os nossos concorrentes face a isto? Porque tudo isto, no final de contas, vai depender de uma procura, mas também de uma oferta. E, portanto, são mais as incertezas que temos do que as certezas. Estamos, obviamente, por exemplo, em relação aos canais de distribuição, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com algumas empresas em relação à Thomas Cook, que é a ter especial atenção em relação à medição do risco. Uma empresa, quando eu digo em relação à Thomas Cook, que vai à falência em setembro, não é? E ficou com a receita de muitas empresas durante o período de maior income. Portanto, nós estamos com as seguradoras a tentar, e com o Turismo Portugal, a tentar medir o risco associado ao investimento que queremos fazer em companhias aéreas e em operadores e em OTAS, para que o investimento que nós tenhamos seja eficaz e que não fique, no fundo, preso numa falência. Portanto, é um bocadinho isto que estamos a fazer, a ganhar conhecimento em mercados, em canais de distribuição, a procurar ajudar a oferta com as linhas de apoio que o governo e o Turismo Portugal têm disponibilizado. Criámos um gabinete de apoio ao empresário, com uma ligação especial até à segurança social, porque percebemos que a maioria das empresas, a medida que mais adotam, é o lay-off. E, portanto, estamos com campanhas, óbvio, estivemos campanhas de não adir e cancel, de na Páscoa não ser uma boa altura para visitar o Algarve, mas, no fundo, também a manter aqui a memória viva e a relação emocional com o destino, sem se perder essa condição de fidelização. Direcionámos também campanhas para os estrangeiros residentes. São, claramente, os nossos melhores embaixadores para a retoma. Já vimos isso noutras alturas. Não só são residentes a que é preciso atender, porque estão especialmente vulneráveis, numa altura em que estão num país onde, muitas vezes, não dominam a língua, não conhecem as instituições e, para perceberem aquilo que se passa, têm mais dificuldade. Portanto, temos estado a fazer essa interlocução com as seções estrangeiros residentes, com consulados, para passar a informação, para descodificar a mensagem, mas também fizemos uma carta, que já vai em quase 20 línguas traduzidas, de conforto e de agradecimento em relação ao contributo que eles têm dado, sabendo também que eles serão os nossos maiores embaixadores. Quando há questões de segurança, sejam de segurança, como aconteceu há pouco tempo, em relação a fenómenos de terrorismo, ou a fenómenos climatéricos, ou, neste caso, a fenómenos de saúde, o principal embaixador da mensagem, aquela mensagem que é mais fidelizante para os nossos mercados emissores, é de um seu familiar e um amigo que conhece o território. E, portanto, estamos a trabalhar também com estrangeiros residentes, porque esse é, claramente, o canal mais fidelizante. E, desculpa-me, estou a falar muito... Não, não, se não precisa, eu também interrompo. Mas, gostava de pegar nesse ponto que me feriu, a questão do recurso ao lay-off, que tem sido uma opção para muitas empresas. E eu gostava de perceber, do terreno, qual é o retrato que lhe chega. Ou seja, em termos de encerramentos, de empresas, de despedimentos, de postos de trabalho, de adesão a essa figura do lay-off, qual é que é o retrato que é possível fazer, neste momento, a partir do terreno? Pronto. Nós tivemos, até final de março, cerca de 60% da oferta fechou, em termos de empreendimentos turísticos. A 1 de abril, no dia 1 de abril, mais 10%, e, obviamente, tudo o que são... A restante oferta está a fechar. Seja por falta de procura. E estamos a falar desde empresas de animação turística, agências de viagens, restaurantes, hotéis, alojamento local, tudo, obviamente, está... Perdão. Não se preocupem, está tudo bem. Fruta da época. E, portanto, do lado da oferta, é, obviamente, um fecho, seja por determinação legal, seja por falta de procura, que não acontece, e, portanto, que há esse fecho programado. A grande maioria, eu atrevo-me a dizer, quase 100% daquelas que eram as contratações que estavam num período probatório, foram todas, obviamente, relações laborais que foram extintas. Portanto, os trabalhadores que estavam nessa condição foram os primeiros a ser dispensados pelas empresas, até por uma condicionante, é que se aderissem ao lay-off com esse grupo de trabalhadores, eles passariam a fazer parte dos quadros mais tarde por via do Código de Trabalho, que hoje existe, não é? E que, portanto, obrigaria a integrar essas pessoas num registro permanente. Tem havido também um recurso bastante elevado, no caso, até quarta-feira, até 4 de abril, 1825 empresas no Algarve aderiram ao lay-off, portanto, agora todos os dias há muitas mais, e há também muitas empresas a aderirem à linha do Turismo Portugal, que nós temos estado a divulgar, direcionada para as microempresas. É uma linha que apoia, na razão de 750 euros, por posto de trabalho durante 3 meses. Microempresas, portanto, empresas que tenham até 9 trabalhadores, que tenham volume de negócios até 2 milhões. E atenção, nas áreas dos eventos, há muitas vezes a questão dos adiantamentos. Esses adiantamentos são considerados faturação, mas não volume de negócios, porque, como vocês sabem melhor que eu, são apenas faturados para efeitos de, para que não haja fuga ao fisco. Porque muitas vezes esses adiantamentos, por cancelamento posterior, são devolvidos, etc. E, portanto, eles não são considerados para este apuramento. Este apoio é feito para a Tesouraria e para o Fundo de Maneio das Empresas, a razão de 750 euros, até 3 meses, por cada trabalhador, por mês. Tem, é um empréstimo, por 4 anos, tem o primeiro ano de carência de capital, não tem juros, e, portanto, parece-me uma medida relativamente ágil, até porque não recorre à banca. Tem também uma grande vantagem, que é, não só é mais ágil porque não recorre à banca, como também porque há um conjunto de requisitos que são, numa primeira instância, em fase de candidatura, observados apenas com uma declaração do próprio proponente. A única coisa que não é, que não tem este formato, é a verificação de dívidas à Segurança Social e às Finanças e ao próprio Turismo de Portugal, mas que isso pode ser feito online com a autorização do proponente. Portanto, é rápida, é um apoio concreto, que é na base dos postos de trabalho, mas não é para apoiar emprego, é para apoiar a tesouraria e é mais à medida das microempresas. Muito bem. Eu, entretanto, tenho aqui umas perguntas que alinham pelo mesmo diapasão, uma da Cristina Lira e outra do Rafael Rodrigues, que falam na questão do mercado interno ser provavelmente o primeiro a recuperar e, portanto, se essa é uma aposta ou se é o suficiente para justamente fazer, começar a movimentar as coisas de novo em termos de negócio, se isso será o bastante para dar esse arranque. E, encadeando a outra pergunta, o Rafael Rodrigues pergunta qual é a opinião sobre a limitação de entradas de turistas em Portugal no período pós-vírus, admitindo que isso possa vir a acontecer. Portanto, é, por um lado, a questão do mercado interno e depois limitações que possam surgir no pós-crise, digamos assim. Aqui, todos sabemos que o turismo tem por base também uma relação de confiança e, portanto, para além daquilo que são as limitações legais, há também esta reconquista que é necessário efetuar e, nesse aspecto, Portugal tem saído bem em termos de imagem internacional. São várias as notícias que dão Portugal como um exemplo em termos de combate à pandemia e da atuação da própria população. E isso é um fator vantajoso para este efeito. A própria Forbes acabou de publicar também um artigo em que refere Portugal como, Portugal e o Algarve em concreto, como o melhor destino no período pós-Covid. E, portanto, estes fatores são fatores interessantes para o mercado internacional. Mas, obviamente, que esta... Desculpa, de interromper, quer que se refere a melhores destinos para viver, correto? Sim, 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 para viver, para viver, sim. Sim, mas, obviamente, sendo para viver, tem uma vantagem num destino que é direcionado sobretudo para famílias, transmite um grau de confiança que é necessário restabelecer. Em relação ao mercado nacional, nós já vimos em 2001 e em 2009 e nos anos posteriores, quando houve crise da procura internacional, nós vimos que a principal reação era um dos mercados de proximidade, Portugal e Espanha. Portanto, o que é habitual, é uma noção de senso comum, quando há menores condições, viajamos para mais próximo, quando temos medo do risco, ficamos mais próximo do que nos é conhecido. E, portanto, ainda por cima, quando o medo está muito associado também à viagem de avião, todas as deslocações de carro são entendidas de uma forma com uma percepção mais benévola. E, claro, sim, o mercado nacional, como diz a Deloitte, mas como nós também já experienciámos noutros ciclos, será provavelmente a primeira retoma. Se ele é suficiente, num ano normal, vamos retratar um ano normal e ver como é que seria indo tirando as outras componentes. Num ano normal, em termos de proveitos nos empreendimentos turísticos, no Algarve, em janeiro e fevereiro correspondem a 4% dos proveitos. janeiro e fevereiro no Algarve correram muito bem, nós tivemos 14,6% de aumento do volume de negócios em relação ao ano anterior, mas estamos a falar de uma fatia muito pequena do ano. Março já não correu tão bem e o conto do primeiro trimestre dá, segundo a ETA, um decréscimo em relação ao primeiro trimestre de 2019 de 1,6% no volume de negócios, o que não é muito significativo com o corte tão grande que tivemos na procura a partir de 25 de fevereiro quando a Itália começou este problema a ser mais alarmante. Mas, o grande problema vem a seguir, é que entre abril e junho os proveitos no Algarve, na hotelaria, portanto, nos empreendimentos turísticos em geral correspondem a 44% do ano. E este é o período que habitualmente, que nesta perspectiva mais imediata, nós não teremos como oportunidade. Portanto, 44% dos proveitos terão, provavelmente, serão dados como perdidos. Bem, mas então vamos ao período subsequente, que vale 48%, de agosto a dezembro, sendo que, como sabemos, desses 48%, a grande fatia é agosto e setembro. bem, em agosto, em termos de procura por mercados, agosto per si, os portugueses representam 37% das dormidas. Portanto, se tirarmos tudo o resto e se pensarmos que mesmo com um maior número de, com um maior peso relativo de portugueses, haverá muitos portugueses sem emprego, haverá muitos portugueses sem capacidade de consumo, haverá portugueses que terão outras prioridades nesta altura, mas mesmo que a procura equivalesse a um ano normal, com os tais fenómenos de não vou para fora, fico cá dentro, seriam 37% na melhor das hipóteses. Se somarmos aos espanhóis em agosto, que valem 8% das dormidas em agosto, num ano tradicional, nós teríamos 45% da procura garantida, garantida num ano normal. Portanto, toda a restante procura, e a Europa aqui, fora Portugal e Espanha, vale 50%, 50% dessas dormidas totais em agosto, 22% são do Reino Unido, como é que estará o Reino Unido nessa altura? e conseguirá vir cá? Estarão eles em condições de viajar? Haverá ligações suficientes e nós estaremos preparados para isso? Tudo isto é uma incógnita, mas sabemos perfeitamente que nós vamos ter três épocas baixas, pela lógica que eu aqui vos estou a apresentar. vamos ter a época baixa que sempre tivemos, não temos a Páscoa que era o período a partir do qual o negócio no turismo em geral, exceto o ano do Golfo, o turismo de natureza e outras áreas, começam a pagar, a conseguir pagar as suas despesas, e não vamos ter o oxigênio que é o verão desta atividade, e portanto eu não vos quero aqui dizer que está tudo perdido, porque não está, o Algarve, como eu disse, tem vindo a sofrer vários embates ao longo dos anos e nos últimos anos, e tem reagido muito bem, reagiremos certamente muito bem, mas o período que se avizinha não é decididamente fácil, e mesmo com uma retoma que em agosto aconteça, a traçar-se o cenário que tem vindo a ser desenhado pelas várias consultoras de que o tráfego internacional apenas retomará a sua condição normal em dezembro, não vamos ter um agosto e setembro como aqueles que temos tido. Portanto, não é só um adiamento da procura interna ou interna alargada, que é onde está claramente a nossa melhor opção para este período, caso tenhamos condições para isso, mas nós vamos ter ainda aqui um período difícil. É natural também que depois produtos como o Golf, como os eventos, como o turismo de natureza, venham a ter um peso relativo maior já a partir de outubro. E aí reside, obviamente, uma das oportunidades. Certo. Entretanto, tenho aqui uma outra pergunta para lhe fazer. O João Paulo Oliveira pergunta, olhando para o futuro pós-crise, que medidas concretas de captação de negócio vai o turismo do Algarve a implementar? Não me refiro à promoção generalista convencional, mas a medidas concretas desenhadas para esta crise. O que é que é possível adiantar? Há várias medidas. Aqui, obviamente, aquilo que eu tenho estado a referir é nós temos os recursos alocados e planeados para operadores turísticos e para companhias aéreas e para os chamados planos de comercialização e venda com as empresas que estão todos a ser redesenhados. E, portanto, eu não tenho uma resposta clara. Aquilo que eu posso dizer é que a principal foco tem a ver exatamente com companhias aéreas. As pessoas têm que ter forma de cá chegar e não é fácil porque, como eu disse, vão falir companhias aéreas, vai haver fusões, vai haver nacionalizações. Já vimos a Alitalia, a Air France, não sabemos quais são as condições que outras vão ter e uma das coisas que estamos a fazer é exatamente com o Turismo Portugal a continuar a relacionar-nos com esses parceiros, a continuar a negociar contratos, mesmo que possamos vir a ter falências do lado destes fornecedores de serviços para não perder a relação, mas monitorizando o risco. Não é uma resposta clara porque ela não existe neste momento e dá-la seria não ter noção de que os recursos são escassos e que temos que acertar no olho da mosca. Portanto, nós temos que acertar no operador, na companhia aérea certo e para o mercado certo, mercado que já não é um mercado, é uma região específica, vamos ter que ser ainda mais específicos no ponto de vista das nossas ligações aéreas porque elas não vão retomar todas de uma vez, não vamos conseguir repor toda a capacidade aérea que tínhamos. Estou a ser muito franco para que não haja ilusões, mas há também outras medidas que são importantes num período de retoma por exemplo, eu direcionei para vários interlocutores do governo das autarquias um exemplo prático que foi feito em Pampilhosa da Serra quando houve os incêndios no centro e não havia procura. O autarca de Pampilhosa da Serra estabeleceu um programa em que pagava o diferencial entre o subsídio de alimentação dos seus funcionários e o prato do dia dos restaurantes locais. Isso permitiu o quê? Quando não havia procura externa ele estimulou a procura interna para que os restaurantes começassem a abrir e a ter volume de negócios não degradando emprego e neste caso nós tivemos uma medida destas à escala nacional com funcionários públicos e funcionários autárquicos que são aqueles que têm a garantia de emprego e de rendimento no futuro e portanto têm uma especial responsabilidade que falo por mim se houver essa iniciativas deste género elas são ambivalentes em termos de mérito porque por um lado estimulam reativam uma economia que é uma economia de base local que contrata localmente que incorpora cerca de 80% dos bens matéria-prima de base nacional e portanto reduz importações que aumenta receitas do Estado ou pelo menos não as faz decrescer tanto e que diminui custos com encargos sociais para além disso é uma questão até de quem está numa condição privilegiada o caso dos funcionários públicos e o caso das autarquias que têm vindo a receber muito dinheiro que é originário da atividade turística nomeadamente por via do IMI do IMT taxas municipais derramas etc que possam dar um contributo esta medida já foi testada numa escala pequena nessa altura que vos referi e eu propus que fosse utilizada como uma medida nacional haverá outras para outras realidades por exemplo a reconversão momentânea de alguns serviços como as lavandarias dos hotéis que passaram a prestar serviços à administração regional do sul de saúde do Algarve para lavar equipamentos e roupas de cama da área da saúde por exemplo que tem que ser isolada não pode ser misturada com outras mas neste caso como não tinham uma atividade passaram a fazer outra que é similar o caso dos transferos por exemplo que propusemos também à área da saúde que passasse a desenvolver o transporte por exemplo de quem vai fazer exames recorrentes ou tratamentos recorrentes como por exemplo a imodiálise substituindo no fundo por exemplo a operação de ambulâncias que hoje são mais urgentes e para os eventos acho que também tem que haver aqui uma outra realidade nós num programa que temos de eventos que não tem exatamente a lógica de eventos cooperativos que é o 365 Algarve já negociámos com o Turismo Portugal para a extensão do programa que era só para a época baixa para se estender até 31 de dezembro estamos a renegociar a nova edição também mas haverá outras medidas desculpa de interromper ou seja o programa 365 é um programa que vai continuar sim vai continuar mas neste caso a edição a quinta edição estava que se desenvolve entre outubro de 2019 e maio de 2020 foi interrompida por impossibilidade de realização dos eventos e aquilo que negociámos com o Turismo Portugal e o Turismo Portugal concordou é que se estendesse esse prazo da execução das atividades até 31 de dezembro portanto não perdendo esse investimento e acontecendo essa o resto da programação até 31 de dezembro a sexta edição já a senhora cidade de estado tinha referido que terá novos contornos com outras características mas terá a mesma dotação de um milhão e meio será também à partida para a época baixa embora agora possamos reequacionar se será para a época baixa será para o ano civil e também terá as características de apoio a eventos porque enfim temos tocado nesse ponto em vários momentos da nossa conversa esta questão de fundo contraria a habitual sazonalidade do negócio no Algarve é um quer dizer é uma luta sem fim e cada vez mais necessário correto? aliás ela estava a ter bastantes resultados se nós virmos apenas em fevereiro e agosto nós estávamos a aumentar 14.6% em janeiro e fevereiro 14.6% no volume de negócios dos alojamentos dos empreendimentos turísticos e se formos ver a taxa de sazonalidade nos últimos anos tem vindo a regredir quer por diversificação da oferta e portanto de gerarmos novas motivações de visita à região fora da época alta quer por um reforço muito substancial da promocional e de ligações aéreas na shoulder season e no no inverno por exemplo pela primeira vez tivemos uma ligação a Toronto que voava no fundo apenas no período fora da época alta depois até conseguimos alargá-lo à época alta estávamos a estudar a ligação aos Estados Unidos e ao e ao Brasil que eram obviamente mercados emergentes que estavam a crescer à razão de 30% ao ano em dormidas e às vezes dizemos que eram mercados com uma base muito pequena mas o valor absoluto decréscimo de dormidas permitia atenuar por exemplo o decréscimo dos holandeses ou dos alemães portanto não era um volume tão insignificativo portanto diversificámos também mercados e isso foi muito importante em várias fases que eu aqui referi de diferentes crises ou de diferentes desafios também o facto de termos cada vez mais estrangeiros residentes permite alargar porque rentabiliza as rotas fora da época alta com a ida e volta ao seu local de origem e também porque permite uma vivência do território num espaço mais amplo do território portanto não só atenuar a sazonalidade mas também promover a coesão territorial muito em torno do turismo natureza essas eram apostas ganhas e eu devo dizer que não são apostas perdidas todos os opinion makers que tenho visto desta área referem que o futuro será ainda mais sustentável a aposta terá que ser ainda mais na sustentabilidade mais verde mais digital mais qualidade menos quantidade a pressão turística será um fator provavelmente percepcionado de uma forma ainda mais pejorativa no futuro o Algarve tem a vantagem de ter uma grande parte do território cerca de 40% do território tem estatuto de proteção ambiental temos dois parques naturais 21 sítios da rede natura e portanto temos aqui muito para pegar mesmo toda a costa e a reserva ecológica submarina nacional há muitos argumentos pão de pegar obviamente vamos ter todos que nos reinventar em muitos aspectos a Diana Nogueira pergunta o seguinte será que os impactos deste surto serão todos negativos ou irá potenciar a mitigação dos impactos por exemplo da massificação do turismo permitir a repovoação de centros históricos garantindo a sustentabilidade do destino a longo prazo como estava a dizer é obviamente que toda a gente se refere à mudança de comportamentos que qualquer crise provoca eu se calhar até por defeito fabrico porque eu sou licenciado em engenharia do ambiente tenho essa ambição há muitos anos e tenho trabalhado há muitos anos nesse sentido obviamente com conta peso e medida na condição de que percebo para termos impacto temos que ser pragmáticos eu não tenho dúvida de que a exigência quanto a questões como as que foram colocadas ou quanto à forma de mobilidade sem consumo de hidrocarbonetos por exemplo vimos o notável efeito que teve na província chinesa afetada o facto de deixar de haver trânsito e portanto uma emissão de gases com efeito de estufa vimos a rápida melhoria também na Europa da condição da qualidade do ar e portanto são fotografias que nos vão marcar de futuro tenho dúvidas sobre quão rápida vai ser essa resposta porque por um lado a oferta tem que apresentar cada vez mais fatores de sustentabilidade mas cada vez mais vai ter que haver um investimento em novas formas de produção em novas formas de serviço em novas formas de mobilidade e não há dinheiro para esse investimento e nós já vimos ciclicamente até com a questão das energias renováveis que sempre que as energias renováveis estão a chegar a um pico o petróleo baixa e a comparação em termos de custo de oportunidade é uma realidade difícil de ultrapassar quando há uma crise mundial económica numa primeira fase será difícil os Estados dizerem acabou-se a produção com hidrocarbonetos mas numa segunda fase isso terá que acontecer de forma cada vez mais assintosa como o o turismo é sobretudo constituído por realidades capilares por microempresas e como nós temos a tal qualidade de portugueses de nos adaptarmos rapidamente provavelmente nós teremos condições de incorporar melhor na nossa prática do dia-a-dia e na oferta as questões que foram colocadas das alterações climáticas do impacto carbónico uma das coisas que por exemplo estamos a trabalhar para a nossa promoção futura enquanto destino é a possibilidade de comercializar ou de divulgar o nosso destino tendo por base a possibilidade da pessoa que nos visita poder compensar a sua emissão carbónica como? se já é feito por várias empresas nós aquilo que estamos a fazer é um portfólio já o fizemos com a Ryanair fizemos com a Olimar também de projetos que tenham a capacidade de compensação carbónica mensurável com datas prazos valores de investimento há dois grandes fatores de compensação carbónica a floresta e portanto projetos de reflorestação ou as pradarias marinhas as pradarias marinhas têm a vantagem também de promover a biodiversidade e no caso em concreto é fácil apelar até à emoção com a preservação do cavalo marinho na ria formosa e englobar nesse pacote de compensação carbónica também a questão da biodiversidade e utilizarmos essas oportunidades como fatores de promoção por exemplo com a Ryanair quando aconteceu o incêndio de Monchique nós tínhamos um projeto eles tiveram conhecimento quiseram participar nós encaminhámos-nos para um projeto da geota de reflorestação em Monchique com a Olimar para um projeto de um marinho que se chama Montanha Verde também de reflorestação noutra área e tendo esses portfólios os próprios operadores turísticos e companhias aéreas podem vender o nosso destino ao cliente como você viaja mas tem a oportunidade de compensar o impacto dessa viagem e portanto compensá-lo na própria região certo? compensá-lo na própria região sim porque também há uma procura pela autenticidade por aquilo que é local pelo poder participar daquilo que é a vivência dos sítios que se visitam e portanto é preciso é nós termos essa informação organizada para depois com as empresas podemos trabalhar e as empresas de eventos podem ter também um fator fundamental nesta área que é conhecendo este portfólio podem também eles oferecê-lo como proposta aos operadores com que trabalham aos seus clientes não tem custo nenhum no fundo é a lógica de que o cliente pode pagar um euro ou mais e esse euro vai para aquele projeto desde que aquele projeto tenha possibilidade de lhe comprovar inequivocamente de que por um lado tem impacto do que o seu euro contou e de que ele aconteceu efetivamente quando fala nessas enfim novas ou até de reinventar a oferta do próprio destino sente que é fácil a adesão das empresas que depois têm que de alguma forma criar produto estrutural e tê-lo acessível disponível para os próprios clientes Fácil nunca é mas a realidade tem sido clara o número de empresas de animação turística de turismo e natureza tem aumentado exponencialmente nos últimos anos e com bons resultados em termos de faturação e portanto certamente não criam empresas para perder dinheiro nós temos vindo a acompanhá-los muito de perto fazemos todos os anos inclusive é um evento que não só divulga as suas atividades junto dos próprios residentes que também é importante como também cria espaços B2B portanto criamos durante esse evento primeiro uma fun trip e uma press trip para trazer operadores e a imprensa internacional especializada a conhecer o destino e por outro lado criamos uma bolsa de contactos entre esses operadores e os nossos as nossas empresas da oferta tem corrido muito bem e temos visto que as empresas estão cada vez mais capacitadas também nessa relação de comercialização mais profissionais são normalmente também de profissionais jovens qualificados que farão várias línguas cujos instrumentos de trabalho são online e portanto isso é é uma vantagem Quer dizer nós antes mesmo desta crise vivíamos já um tempo de profunda transformação no modo como comunicamos como chegamos aos outros como é que olha por exemplo para a questão das novas tecnologias como é que as novas tecnologias eventualmente podem trazer ferramentas novas a quem faz promoção do destino a quem tem que mostrar destino quais são as suas as suas esperanças nesse capítulo Bem, nós estamos já através da Associação de Turismo do Algarve a promover visitas virtuais ao destino como aliás um pouco todos os destinos estão a fazer no fundo a incrementar a velocidade da incorporação do online em detrimento das apostas de promoção mais tradicionais isso é um processo que já vinha a acontecer e que agora obviamente ficará mais mais claro ele não é feito também sem dor porque havia toda uma cadeia de valor que estava dependente de um conjunto de meios offline que neste espaço perdem muito negócio e que também têm o seu espaço e terão no futuro mas obviamente que toda a gente o Portugal tem vindo a fazer um trabalho notável inclusive o próprio Turismo de Portugal nessa nessa vertente de de divulgação de promoção de um destino pelos meios online temos vindo também também ao nível até direto das reservas a trabalhar diferentes modelos também a realidade das otas é hoje cada vez mais presente nós temos-las presentes até na própria direção da ata e aquilo que vemos é que a tour operação por exemplo tradicional que já teve ciclos muito adversos até aqui terá ainda mais dificuldade de operar no futuro portanto o digital o online será claramente bem mas isso é uma verdade de lá para a lice nós o que fazemos é acompanhar essa realidade seja do ponto de vista das ferramentas seja do ponto de vista da criação de conteúdos para vingar nessas ferramentas depois tenho aqui uma questão bastante específica da Sarah Marques que diz que referiu casos do golf enfim atividades ligadas ao esporte se quisermos e refero que enfim perante este problema do futebol que é de não ter conseguido concluir uma época e tendo enfim havendo informações que falam na possibilidade de organizar no Algarve uma reta final com todos os clubes isso é algo que tenha conhecimento é algo que seria possível fazer é algo que esteja a ser estudado essa conclusão do campeonato nacional de futebol no Algarve eu não vou falar sobre esse projeto em concreto porque podemos estar aqui a discutir uma realidade que não se concretiza mas obviamente que nós há muito tempo que estamos que o não só o golf mas muito do turismo desportivo que se faz no Algarve encontra nas nossas infraestruturas e nas nossas capacidades em época baixa uma boa proposta sabemos que a maioria destes desportos tem condicionantes em relação aos períodos de estágio essa questão que coloca faz sentido para o futebol como faz sentido para muitos outros desportos que é interromperam-se o calendário normal qual é a nossa janela de oportunidade já não é apenas a pausa do calendário regular é se calhar toda aquela que nós conseguirmos ter no fundo conseguirmos desenhar uma proposta que vá de encontrar as necessidades de um clube de futebol que não teve uma época normal e portanto precisa de uma pré-época ou de um pós-época bastante mais alargado e portanto aqui está uma oportunidade para o golf para o futebol para o rugby para todos os desportos nós por exemplo na vela temos tido uma grande procura de vela ligeira para preparações para grandes competições internacionais e portanto também temos aí uma boa oportunidade tivemos Portimão a demonstrar uma grande capacidade na organização da cidade europeia do desporto aliás foi reconhecida como a melhor cidade europeia do desporto capital europeia do desporto no ano que passou e temos desde realmente o futebol a muitas outras modalidades com grandes oportunidades é verdade que aquilo que nós vemos os outros também veem e também têm como necessidade aqui a grande vantagem é que por exemplo no futebol como sabem as pessoas que estão neste fórum as grandes equipas de futebol já não estagiavam na Europa o período de estágio acontecia patrocinado na Ásia no Médio Oriente nos Estados Unidos e já não acontecia na Europa as grandes equipas europeias conseguiram em vez de pagar ter patrocinadores para se deslocar para outros lados e portanto o negócio passou a ser de uma segunda linha ou do do desporto no feminino ou do desporto juvenil ou de das segundas divisões de vários dos principais campeonatos se houver a tal condicionante de apenas haver voos intracomunitários essa é uma grande vantagem neste aspecto agora estarão a maioria dos clubes em condições de fazer estágios fora de portas reparem os grandes clubes estão alguns deles a despedir ninguém pensava nisso mas alguns deles estão a despedir outros estão a utilizar modalidades semelhantes ao lay-off depende também da condição a que chegarem a esse período de qualquer forma não podemos negligenciar essas oportunidades seja para o campeonato nacional seja para outras realidades é uma boa chamada de atenção confesso que no meio desta confusão toda ainda não tinha ainda não tinha pensado na desestruturação dos calendários destes vários desportos sim até mesmo e obrigado até mesmo o adiamento de provas importantes como os jogos olímpicos não é? portanto vão obrigar mais um ano praticamente de preparação portanto atletas e equipas vão ter que continuar essa preparação intensa para os jogos que foram enfim adiados por um ano sim e nós estávamos referenciados para o estágio de muitas equipas que participavam nos jogos olímpicos de diferentes modalidades portanto aí no desporto também pode haver algumas oportunidades sem dúvida sem dúvida o Rafael Rodrigues coloca aqui uma questão que tem que ver com o futuro evidentemente com as novas gerações ele pergunta com tanta gente a sair das escolas de popularia e turismo o que é que essas pessoas podem esperar o que é que o mercado o que é que as instituições ligadas ao turismo podem dizer a essas pessoas que enfim estão no limiar de entrar neste mercado de trabalho Nós vivemos eu dirigi escolas de hotelaria e nós vivemos num num período realmente esquizofrénico porque nós ainda o ano passado estávamos aflitos com falta de mão de obra eu vivi eu dirigi escolas de hotelaria no período de 2019 em diante portanto um período em que havia também um elevadíssimo desemprego por exemplo no Algarve mas eu lembro-me bem nessa altura que saiu até uma abertura de telejornal da TVI com num período de crise há escolas que conseguem garantir empregabilidade e era sobre as escolas de hotelaria do Algarve a vantagem da qualificação na oportunidade de emprego em Portugal é clara e nas escolas de hotelaria é ainda mais clara o setor reconhece a grande diferença do output a uma saída de uma escola de hotelaria do turismo em Portugal em detrimento de outras apostas agora essa vantagem encontra um grande muro porque no período pelo menos deste ano as oportunidades de emprego não serão as mesmas que havia no período antes do vírus a minha perspectiva é que apesar de tudo no próximo ano havendo obviamente um antiviral uma vacina uma capacidade de controlar esta pandemia nós teremos um bom ano teremos um bom ano porque independentemente da condição de um mercado mais reduzido por falta de emprego por falta de economia na Europa nós teremos obviamente também menos oferta concorrente porque não é só aqui que vão à falência empresas é em todo o mundo e portanto a oferta também é uma resposta que encolheu ou que vai encolher nessa altura e portanto provavelmente nessa altura os alunos terão melhores oportunidades do que daqui até ao final do ano gostava de dar outras notícias com muita pena digo isto mas serão provavelmente aqueles os qualificados são sempre aqueles que têm mais oportunidade no mercado e o turismo nisso é perspicaz nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo eu tenho aqui uma outra a questão da Ana Bela Freitas pergunta-se há algum plano de promoção específico para o sector mais nós temos nos nossos planos de promoção peço desculpa nós temos as nossas apostas segmentadas por produtos e portanto sim temos a Alexandra Ramos é a gestora de produto na seção de turismo do Algarve que direciona no fundo as propostas que nós incluímos em plano para o mais obviamente que agora está tudo a ser revisto mas continua disponível por exemplo a linha de estímulo à captação de eventos do turismo de Portugal e que tem uma declinação para o Algarve específica aconselho vivamente a contactarem a seção de turismo do Algarve caso sejam associados caso não sejam que se associe e também já agora não queria deixar de vos dizer que há além da linha para as microempresas que referi que há uma linha de apoio do turismo de Portugal que se direciona especificamente para empresas de eventos e que tem um crédito interessante para empresas de maior dimensão que não possam ir à linha das microempresas do turismo de Portugal essa segunda linha que eu estou agora a referir é uma linha que já tem obviamente a participação da banca mas que tem 80 a 90% de garantia do Estado portanto garantia mútua que tem limites de 75 mil euros para micro e pequenas empresas que tem limites de 1 milhão 250 mil para médias empresas e que no fundo pode ajudar a passar este período menos bom para ser simpático pode ajudar a tesouraria das empresas e pode ajudar também a subsistir em quem obviamente resistir terá mais mercado no futuro mas querer que outras medidas ainda possam ser acrescentadas porque sabemos que o crédito não tem sido particularmente bem recebido pelos empresários enfim pelo menos muitos deles não têm não têm encarado essa como uma medida suficiente ou que resolva os problemas que vão enfrentar admite o surgimento de outras medidas de apoio repare nós às vezes temos uma perceção distorcida do que acontece nos outros países estas medidas são similares àquilo que acontece em todo o espaço europeu são medidas de crédito não são medidas de subsidiação que era aquilo que muitos ambicionavam são medidas de moratória em relação a compromissos fiscais contributivos que são semelhantes àqueles que acontecem em toda a Europa não há países europeus a despejar dinheiro de helicóptero à exceção eventualmente do que são alguns anúncios e vamos ver depois a realidade no Reino Unido e alguns exemplos isolados portanto não acredito que de repente passe a haver uma subsidiação descontrolada não tenho essa informação as medidas são claramente de crédito em condições privilegiadas para empresas que tenham situação regularizada face à segurança social e face às finanças para tesouraria ou para suportar emprego numa segunda fase haverá certamente novas medidas para o estímulo à retoma aí sim certamente haverá recursos para esse efeito e eles estão a ser programados agora nestas medidas aquilo que nós temos visto é também uma evolução das próprias medidas o layoff começou por ser uma medida com muitas arestas por limar hoje é uma medida mais ágil quer no período quer na abrangência quer na na rapidez de análise do processo as linhas de crédito começaram por ser muito semelhantes às que existiam hoje têm características mais eficazes mas não vamos assistir a uma subsidiação em massa embora todos saibamos que as empresas estão numa situação de ausência completa de receitas e de permanência de muitos custos fixos mas não tenho a informação de que na Europa e não é apenas em Portugal vai haver uma postura diferente só mesmo para concluirmos e porque falou da questão dos recursos isso é vital para tudo isto que temos estado aqui a conversar como é que ficou o seu orçamento perante estas circunstâncias todas absolutamente excepcionais olha eu tenho eu tutelo no fundo duas instituições que são a que eu chamo de turismo do Algarve a entidade regional de turismo do Algarve e a associação de turismo do Algarve do lado da entidade regional de turismo a notícia que tivemos é de ainda mais cativações do lado da associação de turismo que é a estrutura privada e que se relaciona com os mercados externos ainda não tivemos nenhum condicionamento o orçamento é o mesmo que o ano anterior mas isso nunca nos deve impedir de fazermos o que temos a fazer portanto sei também espero que na associação de turismo haja menor capacidade de receita própria aliás porque perdemos um conjunto de meses sem atividade sem realizar a atividade que também nos gera receita própria vamos perder e já mandámos essa informação também para os associados vamos perder certamente cotas e vamos recebê-las mais tarde portanto também haverá aqui uma componente que é de redução da nossa própria capacidade mas nós estamos nos reinventar e não podemos utilizar isso como desculpa vamos ter que trabalhar ainda mais muito bem bom eu agradeço mais uma vez ao João Fernandes a disponibilidade para esta nossa conversa ultrapassamos um bocadinho o nosso tempo espero possamos conversar um bocadinho mais para a frente noutras circunstâncias mais enfim mais positivas e já para olhar já olhando para a retoma e antes de terminarmos gostava só de recordar que na próxima quinta-feira vamos ter duas pessoas connosco o Paulo Silver da New Collective e a Flávia de Carvalho do Bode Espeatório para percebermos como o setor dos eventos tem mobilizado para de alguma forma também contribuir e ajudar este combate esta epidemia e portanto é sobre isso que vamos falar na próxima quinta-feira à mesma hora às 16 horas aqui no Facebook da Evento Party muito obrigado João até breve obrigado a todos por terem estado connosco obrigado